Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente faz 10 meses de casado Então ela me trouxe uma ideia que eu não tava esperando Ela falou assim, se um dia a gente gravar E eu vestindo ele E eu vestindo ela Eu tô muito animada porque ele nunca deixa eu vestir ele Ele deixou uma vez só Agora vamos começar com as opções que eu preparei pra Sasha Essa calça jeans Uma camiseta branca lisa Esse blazer Nos pés Esses dois sapatos que eu gosto muito Agora vamos ver como vai ficar Essa é a primeira opção de look Olha só, cintinho Blazer E uma bolsa preta Pra completar Minha vez Essa camiseta Preta básica Esse aqui Espera Essa calça E esse tênis bem discretinho Eu arrasei, né? É gato, né? Ai, que sexy Vamos comer que eu tô com fome Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.